Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser uma coisa altamente, porque vocês pediram e... Não. Não é isto. Espera. Malta, hoje vai ser giro. Hoje vamos ver artigos que muita gente procura. Quando eu digo isto, muita gente procura, acreditem que é mesmo muita gente. E por falar em muita gente, quero agradecer. A malta, no último vídeo, foi incrível. E houve malta que disse, não consegui o crédito de 100 euros, o bónus de 100 euros. O link que eu tenho, e eles dão alguns bónus de 100 euros. Vamos começar por isto. Digo-te que hoje vamos ver coisas muito fixas. Esta é a versão, dizem que é melhorzinha, porque traz dois comandos. Eu penso que aquela também traz dois comandos. Os comandos, olhem aqui. Olha aí. Olha que nice. Isto tem bom aspecto. A verdade é que isto tem bom aspecto. Contudo, o feeling não é a mesma coisa que tu quando tocas num comando original da PlayStation 5. A experiência não vai ser a mesma coisa. Os jogos não vão ser a mesma coisa. Parece que foi encolhido, não é? Relativamente ao modelo original. Mas nós vamos ligar isto. Vamos ver isto a funcionar. Vamos ver o que é que nós temos aqui. Aqui vais ter o cartão para os jogos. Estão carregados. HDMI e corrente. Esta é uma. Vamos já ver a segunda. A segunda que é a tão famosa GS5. Sim, também encontras lá. Para tu teres ideia, peraí, deixa-me só ver aqui preços. Assim, vou-te mostrar assim para tu veres. Cá está. A de baixo, olha aí, 24€ e a outra praticamente tudo ouro. Vais ter mais qualidade. Digamos que tens mais memória RAM, tens ray tracing, não, não tens nada disso. Vamos ver esta. Esta é quase metade do preço da outra. Ui, isto tem muito menos coisas aqui dentro. Esta é bem mais pesada. Também podes ver que é diferente, mas, olha aí, tens menos portas. Aqui tens HDMI, aqui vais ligar isto por... Vais ligar por onde? E por este... E isto é mesmo outra coisa. E estes comand... Espera. Malta, o mais parecido é sem dúvida esta. Esta aqui, estamos a falar dos comandos. Isto é Playstation 2. E o toque disto é tão papel. Mas é que é mesmo. Tu fizer assim. Estás a ver? Tu se estiveres a jogar um bocadinho mais enervado, olha... Olha. Pai, isto tem mesmo papel. Tu jogares isto lá fora, quando digo lá fora, se tiver um bocadinho de vento... Sabes o que eu quero dizer? Eu estou curioso para ligar esta. Aquela... Aquela vai ser uma experiência muito fraca, não tenha mais pequena dúvida. Ou seja, vamos ligar esta, ok? Vamos ligar esta. Espera bem, montar isto. Carregador assim. Este vamos colocar aqui. Isto tem espoupilhas. Uma, duas... Já está à procura. Vamos ligar a consola. Já tem luz aqui. O comando já está a funcionar. King of Fighters. Ok, vamos ver. Loading. Notas que não é uma qualidade de outro mundo. Vamos escolher o Rio. Vamos jogar com o Rio. Vamos ver o Rio. Next one. Seguinte. Olhem-me só como é que vem esta embalagem. Eu estou-te a mostrar assim. Tu neste momento ainda não sabes o que é que isto é. Isto tem aqui aquele... Aquele zip. Espera aí. A ver se consigo fazer o suspense. Daí, assim. E agora repara. É! Olha-me só bem. Oh, oh malto. Tu olhas assim de repente. Vai, assim de repente. O que é que isto te parece? Ok? Se estiveres assim... Repara. Como é que eles dão a volta a isto pela questão do logo da Nike? A Nike... Bem... O que é que a gente pode dizer da Nike? É o maior fabricante esportivo do mundo. Ok? Uma marca que foi criada em 25 de Janeiro. A data ou certo não sei. Porquê que eu sei que é 25 de Janeiro? Porque eu faço anos a 26 de Janeiro e sempre decorei isso porque eu vejo muitas coisas da Nike. E tem algumas curiosidades também que a maior parte das pessoas não sabem. Por exemplo, o nome Nike. Porquê que se chama Nike? É um deus grego que simboliza a vitória. E o primeiro nome não foi Nike. Era Blue Ribbon Sports. Aqui, estamos a falar de algo que é muito inspirado. Tu podes ver... Opa, mas isto... Eu digo-te uma coisa. Espera aí. O preço disto foi... Olha a pinta. 26 euros. Olha a imagem. É aquilo, meu. É isto que está aqui? Que número é isto? Eu já não me lembro que número foi. 44. Ou seja... Espera. 44 dá, cara. Espera aí. É. Espera, espera, espera. Olha aí. Ah, pois é. Pô, está fixe, meu. Agora, se isto vai durar muito... Opa, eu não sei dizer. Malta, se houver alguém que queira estas meninas, eu posso dar... Como é que eu vos posso... Como é que podemos fazer sortear isto? Pá, uma frase engraçada sobre as chuteiras, ok? Uma frase engraçada sobre as chuteiras. Mas, opá, isto está bem fixe, meu. Este vivo todo dá-lhe aquele aspecto engraçado. Eu só tenho curiosidade se isto vai durar muito. Se este material... Assim, à primeira vista... Opa, eu digo-te. Estão bem giras, ok? Oh. Está. Está. Olha lá. Está bem interessante, meu. Bem interessante. Estas guarda. Estas vai ser para alguém desse lado. Agora, seguinte. Vamos. Vamos ao outro. Os tão conhecidos. P9, dizem eles. Aqui, ó. P9. Isto são os AirPods Max. Quer dizer, não são os AirPods Max. Se tu aqui não tens o Special Audio, uma das features, meus amigos. Experimentam os AirPods Max. Originais. Vais a uma loja. Vais à iStore, por exemplo. Entras lá. Experimenta. E liga o Special Audio. É incrível. A sério. É uma funcionalidade que é incrível. Claro que o preço aqui, estamos a falar de coisas completamente diferentes. 9 euros. Ok? 9 euros. Se consegues encontrar isto na TEMO, é 9 euros. E eles na aplicação, eu achei curioso, é eles terem 5 cores. Tu se fores agora. A sério. Vai agora ao site da Apple. E vê quantas cores eles têm disponíveis para este equipamento. Também tem 5. São exatamente as mesmas cores. Espera aí. Era isso que eu te ia mostrar. Estás a ver aqui, ó. Eles têm os vários modelos. A aproximar aqui. Estás a ver? 1, 2, 3, 4, 5 cores. São exatamente as cores que tu encontras no site da Apple. Agora, se são iguais, não vai ser igual. Os produtos que copiam alguma coisa, eu não recomendo. Ok? Porque não é boa cena. Não é boa cena. Isto é importante referir. Eu estou tanto a trazer isto pela curiosidade de testar. São produtos. Nenhum deles. Eu vou estar aqui depois a ir. Ah, eu fio estes com os originais. Não. Claro que é mentira. Eu não vou estar a ousar, nem vou estar a dizer isso porque é mentira. O material que está aqui não tem comparação nenhuma com os originais. Contudo, se tu disseres assim. Não, não parece que isso custa. Pá, eu aceito. Isto é tudo em plástico aqui. Aqui, pelo barulho, isto é muito ouco. Ou seja, o que está aqui dentro, olha lá. Eu posso fazer assim. Eles abrem. Olha. E tu já vais perceber. Já vamos ver o que tem aqui dentro. Estás a ver aquilo que eu dizia? Olha, é muito ouco e tens ali um speaker ali dentro que é do mais fraquinho. Mesmo as ligações. Meu Deus. É o que é. Mas lá está. O preço que tem, pá, tu não podes estar a pedir muito. Ok? Ok? Vamos ligar. Vamos ligar. Porque eu não destruí a parte principal que é aqui dos botões. Vamos ligar aqui. Eu se calhar vou conseguir fechá-los na mesma. Ó. Já está. Ok. Estão fechadinhos na mesma. Olha lá. Fechadinhos na mesma. Vamos colocar. Vamos pôr isto no máximo. Isto é um exemplo que tu tens aquilo que tu pagas. Ponto. Acho que percebes a ideia. Não percebes? Pá, estou a ser honesto, meu. O que é que é? Estou a ser honesto. Isto há opiniões para tudo. Há gostos para tudo. E lembra-te. Eu simplesmente estou a mostrar aqui estas coisas. Ok? Depois fazes tu a tua avaliação desse lado. Por isso... Bah! Agora... Uma para o lado. E vamos... Seguinte. Quando falamos em vaidade... Eu acho. Eu acho. Sinceramente. Que mulher é mais vaidosa que o homem? Eu acho. Temos uma malinha melhor. Olha aqui. Tcharam! E temos aqui um logo. Para as pessoas mais estre... É. Está fixe. Eu acho que muitos de vocês, mesmo não estando ligado muito à moda, que é o meu caso, consigo perceber que isto é o ícone Karl Lagerfeld. É um... Como é que eu digo? Sim. É um dos maiores designers alemão no que toca fashion. Ele até era designer da Chanel também. Por isso estás a ver a pinta do que o homem fazia e o que o homem fazia os milhares que gostava. Aqui estamos a falar de uma bolsa que, em termos de preço... Deixa eu ver aqui. Mas a bolsa não está má. Sinceramente. Este, de todos os produtos que eu trouxe já, é aquele produto que tu se calhar enganas alguém com isto. Ok? Porque... Olha aí. Podes ver pela imagem. Bolsinhas. Eu não sei se há este modelo. Não estou tão dentro disso. Isto custa 20 euros e 48 cêntimos. E este artigo está esgotado. Esgotado. Ui, já foi. Opa, o que eu te digo? Engana bem. Não, estás a brincar. Tem que tam... Não, tu com este enganas mesmo bem? Peraí. Fashion jeans. Pronto. Aqui, esta parte... Também não vais mostrar muitas vezes o interior. Mas ali diante, eu não sei se consegues ver em vídeo, diz fashion jeans. Jeans. Eu acho que estes apliques são um bocado... Pá, não sei se originais são assim. Se sou de sincero, ok? Mas... Peraí. Prontos. Não sabias como é que escrevia? Carla Garfael, dá isto. Tenha uma coisa, meus amigos. E isto tenho que dizer mesmo. O cheiro disto é mesmo aquele cheiro... Estás a ver o Doritos quando tu abres e que... BUM! Dá aquela explosão. Prontos. Isto não dá a explosão do sabor do Doritos, mas dá aquela explosão do cheiro. Aquele cheiro... Pá, não sei se é plástico, mas isto é... Pá, mas lá está. Perfumas isto e fazes a festa. Mas perfuma bem, meu, porque senão tu vais para a festa e o pessoal diz assim... Pá, que perfume é esse? E a culpa é da bolsa. Bem, vá, seguinte... Agora, esse. Este. Isto vem assim, que é para não roubar. O valor que está aqui... Pfff, meu Deus. Até está lá. Meu x-hote. Vou encalçar outra sapatilha. Estou ainda aqui só com uma sapatilha. Mas é o mais valioso de todos do que está aqui. E é o mais pequeno. Malta! Vocês vão a correr já. Vocês vão. O que é? Não, não é bom já aproveitar o bónus que tu consegues dar no teu link para ir comprar isto? Espera. É isto, não é? É isto, não é? Espera. Tchan, tchan. Esperei, esperei. 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 Estão jogando alguém, não? Assim? Olha aí. Eu chegar. Olha lá. Malta, os Rolex são relógios de coleção. Há muito, muito investimento por parte das pessoas que gostam de Rolex e que usam Rolex. É uma marca icónica. Não preciso estar aqui a falar muito sobre ele. Onde deveria dizer Rolex? Não sei o que é que diz ali. Isto tem aqui uma proteçãozinha que é para tirarmos. Isto fica assim tão de fora. Ah, não. Estava a ver. Até que susto. Pensei que isto ficava assim tão de fora. E diz meibo. Ok? Diz meibo. Isto para dentro. E ele começa a funcionar. Está a funcionar. Mas, pá, eu tenho que dizer que eu vou buscar uma x-acto. E isto... Isto é uma liga. Isto não é metal. Este Rolex custa... Este Rolex custa... Quanto é que tu achas que custa este Rolex? Em três. Dois. Um. Cinco euros e quarenta e sete. Pois é. Pessoal. Vocês desse lado já estão a dizer. Nuno. Abre. 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 Já está. Pronto. E dentro do nosso Rolex, este é um motor que nós temos. Mas é aquilo que eu te digo. Atenção. O vídeo de hoje é para te mostrar alguns dos produtos que são aliciantes. E diz... Tens lá outros tipos de produtos que não estão a imitar nada. Mas... Com mais de 10 euros, 15 euros compras até relógios interessantes. Para usar no dia a dia. Se estragar. Que feliz. Agora... Comprar para imitar. Não é boa cena. Ok? Agora... Tens lá produtos muito interessantes. Eu posso dizer que a Mónica tem comprado cenas para a casa. Tipo arrumação. Aquelas divisórias para as gavetas. Ou... A Mónica mandou um carregamento gigante de lá. Sinceramente. Porque... Dá jeito. São coisas simples. São coisas que não vão estragar. E por isso eu te digo. Tens aí um link. Onde tu podes comprar. E... Há alguns deles. Um amigo meu. E ele... Não, não. Eu consegui. Está verdade. Está aí. É o António. Mas ele conseguiu um bónus de 100 euros. Porém. Claro. Com a afluência toda de vocês. Nem toda a gente. Foi uma pequena parte que conseguiu os bónus de 100 euros. E isso é excelente. Agora. Malta. Está aí o link. Aproveitem. Não fechei bem isto. Pois. Porque isto tem de ser colocado aqui. Claro. Ok. Agora fez. É isso. Prontos. Não. Mas vou pôr o meu Rolex. Rolex. Vou dar agora uma volta. Na Kanan. Hã? E vou de Rolex. É. Malta. Vão embora. Espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo. Para mim. É um prazer. Poder trazer esta. Não só novidades. Aqui são curiosidades. Eu costumo trazer novidades ao mais alto nível da tecnologia. Hoje foram coisas diferentes. Mas pronto. Eu espero que tenham gostado. Um grande abraço. Espero mesmo que esteja tudo bem contigo. E já sabes. Compra sempre com moderação. Não compres coisas para estragar. Mas sim. Coisas que tu vais realmente utilizar. Isso sim. Faz sentido. Vá. Até a próxima. E como eu costumo dizer. No finalzinho. Que é agora. Um. Dois. Um. 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 Um.